. 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 Eu estou aqui, flutuando como se fosse feitiço Eu estou aqui, e comecei a não ter nada mais com isso Eu posso chorar e gritar, até o céu explodir Eu posso arrancar os cabelos, até deixar desistir Eu posso te dar meus problemas, mas você vai perder Eu posso atacar teus defeitos, mas nem sei qual escolher Eu vou acabar indo embora, e você só vai saber Quando olhar nos meus olhos, e nunca mais, e nunca mais se ver Foi só eu deitar e dormir, pro meu coração virar uma ferida Eu sou muito jovem pra achar, que são coisas da vida Eu estou indo embora, e você só vai saber Quando olhar nos meus olhos, e nunca mais, e nunca mais se ver Eu estou indo embora, e você só vai saber Quando olhar nos meus olhos, e nunca mais, e nunca mais se ver 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 Eu estou indo embora, e nunca mais se ver